Ó, então vamos lá, senhoras e senhores, depois de 4 dias sem trazer vídeo pra vocês, eu acho que eu nunca fiquei numa corrida tão grande que nem essa última semana, né? Então, infelizmente não deu pra trazer conteúdo pra vocês, mas hoje a gente vai trazer conteúdo e a gente vai trazer o conteúdo contra o Aurelion, né? 6,5 estrelas. E mais uma vez, como tem aquele poderzinho de que a vida do nexo do oponente não pode ficar abaixo de 1 até a rodada 5, então a gente vai estar jogando de Morgana, beleza? Com as seguintes relíquias aqui, né? O duplicador Quintec, né? Pra depois de a rodada 6, ela usar habilidades em dobro. Esse aqui pra ficar criando na mão a cópia fugaz de Morgana, porque é o stun, né? E o de Guardião, porque se for preciso pra gente ter uma vida a mais, se a gente precisar entregar a Morgana, a gente conseguir, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui contra o nosso menino Aurelion aqui, ver se a gente consegue se dar bem nesse desafio aqui, tentar pegar um poder interessante pra nos ajudar a ganhar com facilidade, digamos assim, né? Bom, antes de começar o vídeo, vamos só relembrar aqui o nosso patrocinador do canal, a GBG Mall, que vende chaves tanto de Windows como de Office, e ele está com uma promoção exclusiva aqui de volta às aulas, né? Então eles estão aqui com uma super promoção do Windows 10 Pro, chave 1M, né? Aquela que fica vinculada à sua placa-mãe, e ela está saindo aqui por R$120, porém, aqui no canal a gente tem o cupom exclusivo, o cupom GVLB, que fornece aí 25% de desconto. Então, ao colocar aqui em comprar agora, né? Você simplesmente aqui, vem aqui e insere o código, né? GVLB, e aí aplica, e você já vai ter o desconto saindo aqui por apenas R$90, em uma chave do Windows, lembrando aqui que essa chave aqui você vai poder atualizar para o Windows 11, ou seja, você vai estar comprando o Windows 11 pelo preço do 10, ainda com super desconto. Lembrando também que você pode comprar o pacote Office por aqui, e o preço está muito em conta, e para realizar a compra é só colocar aqui seu e-mail, visto que a chave vai chegar lá no e-mail, e você aí finalizar e selecionar o método de pagamento. Ah, e uma coisa muito importante, se você não sabe como ativar o Windows, basta vir aqui no menu iniciar, colocar esse comando aqui, SLUI, aí você aperta Enter, vai aparecer a opção de Siona, você coloca sim, vai aparecer essa tela aqui, aí é só você copiar o código que você vai receber por e-mail, ou lá no site mesmo você vai conseguir ter acesso ao código, coloque em avançar, e aí você vem aqui, ativar, e aí o seu Windows vai ser ativado. Lembrando que eu estou fazendo isso no nosso computador novo, que a gente acabou de comprar aqui no canal. E está lá, o Windows está ativo. Então vamos lá, ó, início da rodada mobiliza, hein? Pô, isso aqui é maravilhoso, hein? Isso aqui é muito bom, né? Para a gente tentar botar uma pressãozinha também, para tentar ganhar mais rápido também, né? Na rodada 5, porque, pô, às vezes o cara não consegue nem blocar, né? Está todo mundo preso, então a gente quer bater e às vezes não consegue, né? E Morgana, digamos assim, não é tão rápido assim para ganhar, né? Então vamos lá, né? Para esse vídeo não ficar duas horas, esse mobilizar aqui pode ser bem interessante, né? Já compramos mais uma Morgana. O maluco já comprou dois ali, né? Aqui, as armas para o sol. Eita, mano, três? Aqui. Vou botar dois aqui, depois na próxima, se pá, vou dar uma quietude aqui. Eu vou bater com um aqui só para... Só para dar o grau, tá ligado? Só para... Só para encrencar aqui, mano. Só para encrencar aqui, só para... Os caras com o Robusto aqui, tanca, né? Olha a ligação aqui, da hora, hein? Meu Deus. Eita, meu Deus. Agora esse cara aí... O que vai ser para bater? Meu Deus do céu, cara. Vou silenciar isso aqui também, para não apanhar isso aqui, né? Beleza, vamos lá. A gente toma esse. Dá para blocar esses caras aqui, né? Vou pegar aqui de novo. Toma sete, né? Ó, lembrando que a minha Morgana agora está mais bolada, né? Tem cinquenta de vida, a bicha... Está desenrolada, né? Não vou bater não aqui, porque... Rapaziada. Olha o tamanho do bicho aqui, mano. Com esses caras aqui, velho. Ó, pelo menos aqui agora está puxando quatro cada um, né? O cara... Prender esse maluco aqui, mano. Quatro onze, está maluco? Silenciar ele aqui. Ele que lute aí para soltar os caras, né? Nossa, soltou o jogo, está muito supressor, hein? Mas se para a gente... Resolve aqui, a gente resolve, né? O cara está com dois ainda ali, né? Ó, a gente tem Morgana na próxima. Ou pode ter uma ligação das trevas só, né? Vamos lá, Morgana vai ser bem interessante aqui já. Opa, esse aqui também não é nada mal, hein? Ó, vamos modificar o dragãozinho, porque esse aqui agora vai ficar muito caro, né? E a gente... Eita, não vou conseguir, né? Por causa do supressor, cara. Ó, soltou o maluco ali. Mas o dragãozinho aqui para soltar vai ser difícil, né? Então vamos lá, esse bloco é esse, hein? Agora pouco importa, né? Vai, vou tomar quatro de dano. Eu vou deixar a Lisa aqui, porque ela está... Rampando, né? Ela está rampando. Tá, esse daqui. Vou bater, né? A gente vai ganhar uma maninha agora, né? Vou prender o supressor aqui, esse pai, hein? Ó, vou prender o supressor. Aí ele vai ficar bem empresinho aqui, né? Graças a ele mesmo. Carrega este fardo, né? Ó, soltou o... Eita, maluco! Soltou o supressor, cara. Vou prender de novo, viu? Ó, eita, seis manas é verdade. Usa duas vezes, né? A gente ainda vai pegar o item épico aqui. Ó, upamos a menina, hein? Deixa sem escolha, sem escolha, meu patrão. Sem escolha, né? Prendemos o supressorzinho aqui, né? Ó, pegamos dois itens épicos. Opa, cresceu bastante aqui. Aí agora a gente vai bater com a Morgana, porque ela vai prender mais um, de graça, né? E vai dar um danozinho bacana nos demais, né? E ainda fica viva, né? E se caso fosse de base, né? Ainda estava... Que boa! Carrega este fardo, meu queridão! Carrega este fardo! Olha, curamos oito, né? Que é muito bom. Agora o cara está... Está vindo para soltar a rapaziada aqui, né? Está quase não de boa. Dá para bater, simplesmente bateu com a menina e a Morgana. Lembrando que agora a gente está dobrando o poder. Pela força das nossas convicções! Olha, vamos fazer assim. Até porque esse supressor tem que ir de base, mano. Esse supressor não pode sobreviver, não. Vamos lá, vamos assim. Já pá, prendi um de graça, já vai limpar o supressor, né? Não me incomodou de perder a Morgana aqui, porque ela vai... A gente... Ela volta, né? Ela é tão imortal, né? Se o supressor já for de base, tem que explicar agora esse aqui está baratinho para a gente poder usar vários, né? Agora a gente... Hum, tem mihira, né? Não, mas mihira vai ser... Não, vai ser assim, ó. Tome aqui. Tome aqui. Tome aqui. Receba. Olha lá. Meteu um equinóciozinho pro zero, mano. Isso aqui é da hora demais, né? Pegar um grande alenzinho aqui, pá. E outro equinóciozinho aqui de graça, pronto. Agora que está todo mundo preso, na próxima a gente bota pra ganhar, né? Lembrando que isso aqui é tudo em dobro, né? E tenta criar a carta em dobro, né? Daí tomo mais um. Tome aqui o equinóciozinho, vai. Isso aqui é pra comprar campanha se precisar. É uma cobra aqui. Ih, tá bom. Receba, meu querido. Carregue este fardo aí. Pronto, a partir da próxima a gente bota pra ganhar isso aqui, né? Porque... Liberou um, hein? Liberou o cara aqui, né? Então toma aí um silêncio aí, meu querido. Tá? Não se esquecer. Carregue este fardo. Vai mais um. Eu vou guardar aqui o outro, né? Vou guardar. Veja forte. Olha a cobra aqui. Tá bom. O cara tá com... O cara tá até desde chega, né? Pronto. Na próxima é turno de bater da gente, né? A gente só... Uma seta e dá uma limpada nesse borde dele, né? Acho que eu vou botar um grande além, vai. Tá mais forte. Porque quando a gente prende o que ele botar, né? Ó, soltou alguém, hein? Me dê uma lâmina que eu te mostro um chão. Quando a gente prende aqui, quando bater com a Morgana, ela prende o outro, né? E aí a gente provavelmente vai conseguir ganhar, né? Vai dar muito dano. Ainda tem mais um equinocinhozinho aqui. Cara, é por isso que eu tô optando pela Morgana, cara. Porque esse poder aqui, ó... Deixar o cara com o de vida? Eu não tenho paciência, não, de ficar jogando, tipo, com o Jinx, a Aurélio. Tá ligado? E uns caramba, não. Olha lá. A Morgana já ia demorar de todo jeito a partida, né? A gente segura muito bem. E tá lá, cara. 50 de vida com a Morgana, hein? O deck é balanceado, hein? Olha lá. Já deu uma limpada muito forte no borde. Tá lá. Limpamos aqui. E vamos seguir o baile, né? Vamos tentar pegar algum campeãozinho que não atrapalha a Morgana, né? Porque a gente sabe que o campeão do deck é a Morgana. O outro, por mim, até deletava, tá ligado? O outro. O outro podia até deletar, mas não tem como, né? Não tem como, né? Vamos assim mesmo, né? Vamos assim mesmo. Opa! Gorragem pode ser, hein? Uma boa, hein? Gorragem dá alvo, né? Ainda cura um, durena um. Bacana, né? Ó. Vex aqui. Isso aqui dá alvo, né? Isso aqui dá alvo, hein? Vex com ataque duplo. Isso aqui também dá alvo. Vou pegar Vex, hein? Acho que combina muito bem. Vamos aqui pegar item de campeão, né? E aí agora... Como eu tô de Morgana, na verdade... Como o desafio é difícil, né? A gente tá falando de uma horária no 6 de estrelas e meia aí, super rampado. A gente vai... É... Esse aqui, ao invocar... Invoca outra cópia a minha. Pô, na verdade, acho que eu vou deixar, cara, esse aqui, mano. Porque a gente vai dar melancolia e já prende os caras, né? Meu, que de graça, né? E aí a gente tem que trajadar mesmo, cara. Porque senão... A gente vai cair. Ó lá. O maluco lá não perdoa, mano. Ó, esse aqui tá zero menos aí. Maravilhoso. Ó. Tem que dar alvo? Tem que dar, né? Ó. Mete o alvo aqui. Toma. Receba, meu patrão. Pronto. Digamos que esse outro aqui... Rapaz. Acho que eu queira manter esse cara aqui sob controle, né? Eu queira manter ele sob controle. Esse cara que já tá quase... Mas aqui... Eu não queria que ele soltasse agora, né? Mas se ele quiser, ele já solta, né? Porque o cara já tá com 10, mano. Se eu só tenho 3, né, mano? Acaba ação diferenciado mesmo, hein? Olha lá, mano. Olha a quantidade de mana que esse maluco tem, mano. Maluco. Lembra que esse é turno de ataque dele, né? O impacto é um aliado, mano. O que eu vou dar impacto é pra Vex na próxima, que a gente vai metê-lo aí. Será que eu não vou ter mana de dar espudo, né? Vou botar a Vex não, hein? O que ele vai fazer? Eita, meu Deus. Seja dano a todas as outras unidades. Que crime, meu filho. Rapaz, viado. Esse foi um crime, viu? Vou meter a Vex aqui com ataque duplo aqui. Eu vou bater porque ela vai dar melancolia pra isso aqui, né? Que é o mais forte. Tomara que prenda o cara, né? Não prendeu, mano. Que beleza. Eu achei que prenderia, hein? Eu achei que prenderia, cara. Mas não prendeu, né? Maravilhoso. Olha lá, né? Ô, ei, na moral, os cabaqui é... Rapaz, que crime é esse, hein? Esse aqui também tem... Vou prender com a Morgana esse aqui, vai. Ele pode soltar esse maluco. Pode soltar tudo, na verdade, aqui, né? Olha lá. É bastante diferenciado. Ainda bem que a nossa Morgana aí é... É braba, né? Vou... Vou... Dá ela aqui já, né? Já invoco um seguidor. Já prende esse aqui. Esse aqui já vai de base, né? A Morgana não tá upada, né? Ah, vou dar impacto aqui. Não tem muito o que fazer, né? Lá no alto das montanhas. Isso aí tem que ativar. O caba tá forte, hein? A Paquina tá brincando, não. Isso é visto, hein? A gente vai ter pelo menos seis manos aqui agora, né? Pra dar isso aqui em dobro, né? Na verdade, eu acho que eu vou vir com a capa da Morgana primeiro aqui. Cop vai ser super interessante agora, né? Isso aqui em dobro é porque os caras não podem se mexer, não, né? Vou pegar o cometa aqui por enquanto, né? Vou dar o escudo é porque... Esse maluco aqui vai ganhar... Ita no lugar da Morgana, né? Agora estona duas vezes, né? Ou seja, o pardo aqui agora vai ser grande, né? Pronto, Morgana no pardo. Agora vai ser tranquilo pra gente usar esse item aqui pra fazer a Morgana crescer, né? A gente precisa fazer a Morgana crescer, porque senão, né? A gata vai cair. Aí vamos lá, ó. Mais um, mais um. Eu vou prender esse daqui. Vê quem é que tá com seis. Tá com seis, né? Vamos aqui assim. Deixar todo mundo presinho, né? Aqui. Aí a gente bate e vai prender o último, né? Vai dar um danozinho considerável em todo mundo. E aí na próxima a gente criou até a Morgana. Ó, a Morgana já cresceu bastante. Sobrepujar. Turbinar ela aqui, né? Modo turbo aqui. Ó, e ter pego escuro de feitiço é mó bom, hein? E na próxima, como a Morgana cria... É... O próprio... Poder dela, ela mesma se protege, né? Então a gente tá bem de boa. Ó, aprisionou a outra aqui. Agora a gente vai dar uma limpada boa, né? Abrace a angústia. Na próxima cipar, dá pra gente só bater o open, hein? Só bater o open porque, ó... Vai dar pra dar uma limpada boa, hein? Ó, porque tem uns carinha aqui só com seis, né? Tá barato, né? Ó... 11 e 10, hein, ó. Liberou alguém aí. Maluco aqui tá livre, hein? Tá livre, né? Vamos lá. Silenciar você, viu? Só pra... Perder esse regém aí, viu? Pronto. Quer vir logo... Pra cima logo de mim, cara? Aí não, pô. Receba. Vai ficar preso aí agora, ó. No equinóciozinho. Eu vou silenciar esse maluco aqui, mano. Vou pegar além das ilhas, porque se pá, agora já é hora de... Precisar, né? A verdade te prende. Dá uma limpadinha só nesse cara aqui, só pá. Tô com três aqui, hein? Ó, acho que é esse aqui agora só tá. Vou falar de Morganinha mesmo. Ó lá, o 27 acabou já. Já resolveu já. Resolveu os BO. Full life, full life ainda, né? Pô, Morganinha é sacanagem. Que bonecão, hein? Que bonecão. E a gente agora batendo todo o turno aqui, hein? Dá pra segurar. A gente tomou uma pressão muito grande no comecinho, mas nem parece, cara. Quando acabou aí... Morgana simplesmente amassando, hein? E vocês passaram com o que aí? Porque com certeza todo mundo já passou desse desafio aqui, né? Porque, cara... Um toque de suco, silenciar as unidades. Cinco humanas. Isso aqui vai tá de graça, né? Vou pegar isso aqui de graça porque... Dá pra gente prender o cara de graça, né? Na emergência aí. Opa! Morgana com imortal ou com isso aqui? Vou meter Morgana com imortal porque... Depois de qualquer coisa, né? Mas essa de criar a Copa e a Fêmea é muito boa, cara. Muito boa. Mas vamos lá, né? Contra essas unidades são os que a gente quer ir pra uma lojinha ali, gastar dinheiros. Hum... Deixar a quietude aqui. Beleza, ganhei uma troca de soco, hein? Ó, com problema Morgana tá safe, né? Com problema Morganinha tá safe. Um dia vai me agradecer. Vou dar uma melancolinha nisso aqui, né? Se pode dar pra gente até já... Já dá ali, né? Pra baixar outro aqui. Pronto, eu vou fazer isso aqui porque a gente já vai limpar os dois, né? Ele já não vai ter como... Como tankar, viu? Já vai de base já, né? Então, ó, esse monumento aqui, cara, por duas manas. Prende dois. E basicamente limpa dois também, né? Eita caramba! Que pressão é essa, hein? Meteu soldado aqui, cara. Vamos lá, hein? Tem uma troca de soco, tem um escudo do cometa aqui. Ó, deixa eu dar um... Pra ter esse maluco aqui que ele tá... Vou doar esse. Agora vou dar uma troca de soco nesse aqui. Vamos prender todo mundo, cara. Tá todo mundo preso aí, mano. Eita, mano. O maluco arrumou um 11 com ataque rápido. Tá de sacanagem, mano. Esses cabra aí. Temos que desafiar, né? Pô, tá de brincadeira esses caras aqui, hein? Os heredes não merecem piedade. Então, a gente... Ataque nosso, né? Próximo, então. Dá pra botar... Isso aqui ainda tem ligação, né? Tá bom. Ó. Eita, mano. O coelhinho voltou pra mãe em vez de de base, né? Caralhado, hein? Vamos lá, meteu o elefantezinho, né? Passar um pouco pra... Deixa eu ver. Cara, agora vai ter pressão, hein? Caramba. A gente pega um... Acho que eu queria ter pego um equinócio, alguma parada assim, né? Mas... Não veio, né? Mas, ó. Depois a gente mete a Morgana aí. Tá aqui mortada pra fazer a braba, né? Depois a gente recupera e cura aí o Nex, né? E por enquanto... Tá ouça aqui o negócio aqui, hein? Esse aqui tá bom não, hein? Ó, a Morgana tá quase upando, hein? Dez voltas pra cada caranguejo que eu vi hoje. Não se pode quebrar uma alma despedaçada. Não se pode quebrar uma alma despedaçada, né? Você tem a nossa proteção. Você tem, será? Ó, porque já tem dois aqui presos, já queimou o outro ali. Eita, soltou um. Não bateu, né? É bom... Colocar assim. A gente vai entregar a Morgana, Mas a gente vai criar uma cópia imortal, né? Então tá tudo bem. Ó, fica com duas cópias. Então por isso que eu peguei a imortal, né? Imortal é melhor do que criar A cópiazinha lá Normal, né? Ó, vamos Dar ovo aqui, né? E a gente já upa a Morgana. Que pau bater, hein? Ó, que eu bati aqui já, hein? Ó, essa Morgana ainda tá com o imortal, cara. A gente bate sempre aqui, ó. Prende mais um. Dá o dano nos que tá preso. Ainda vai curar cinco, né? Ainda volta, cara. Ainda volta. Carregue este fardo, né? Dá a volta que tá com o imortal, ó. Só sucesso, mano. Só sucesso, cara. Carregue este fardo. E agora a gente tem duas Morganinhas pra bater, hein? Ó, aqui é sem pena agora, hein? Desceba, ó. Já prendeu dois de graça aí. Desse jeito aqui é só deixar porque vai vir outro Morgano imortal, né? Cara, bom demais, velho. Olha isso. Olha isso. Double Morgana, cara. Tem que pegar o Morgano imortal aqui. É sacanagem. Essa agora ainda tem imortal, pô. Tá maluco. Carregue este fardo, meu querido. Carregue este fardo. Ó, agora ninguém... Ninguém anda mais, né? Acabou. Quem anda mais? Cara, são três itens, mano. São... Nossa senhora, são três. A verdade te prende. A verdade te prende, cara. Essa verdade aqui é embaçada, velho. Mata todo mundo preso, mano. Na verdade aqui é cruel, velho, a verdade. Caraca, moleque. Os caras aqui simplesmente não tem como andar, velho. Nem vão me ver chegando. Nem vão, velho. Toma, então. Vapá. Com escudinho de feita esse aqui pra Morgana também, né? Cara, que loot aqui agora, ó. Quinze e meio, irmão. Embaçada aqui. Vamos pegar qualquer... Opa, que nossa. Que bom, hein? Falei pra parar. Eu falei pra parar. Eu falei, pô. E a gente nem botou uma mirilha na praça. Eu vou botar, se for, uma mirilhazinha. Só pra... Ah, estamos com as cartas. Fiquei mais cartas aqui, ó. Jogar logo esse aqui nosso aqui, né? Esse aqui mesmo. Só pra gastar, né, mano? Dezoito, né? Esse cara aqui não volta mais nunca, velho. Esse aqui. Eita, o bicho voltou, mano, pra mão, cara. Nossa, caba são boas, hein? Eita, queria duas cartas logo da Morgana agora por turno, hein? Vai, tá pouco quebrado. Um dia vai me agradecer. Então toma aí pra agradecer agora, vai. Eita, eu não consegui prender o maluco. Porque ele tá com dez cartas na mão. Beleza, ele blocou justamente a imortal. Agora a gente vai ter... Três Morgana. Ah, não, que essa aqui não fica com o suspiro final, né? Verdade, verdade. Como assim? Dez voltas pra cada caranguejo que eu vi hoje. Dez voltas, né? Vamos lá. Vamos protegir daqui, gastar um pouquinho de... Carta, né? Me dar um chá pra ganhar a força dos rios. Eu não vou nem prender aqui, porque... Com muita carta já, a gente só vai sair queimando aí. Mãos assuntas com peio mais forte. O cara bateu, mano. Caminho traçado. Eu não vou prender o maluco, mas não quero não. Mas queria... Queria ganhar mais rápido, né? Porque, cara, demora muito, mano. Não é assim mesmo, né? Ó, prata no lá, tá bom. Falei pra parar! Eu falei pra parar, pô. Falei, pô. Só não para, pô. Meu bolinho. Meu bolinho, ó. Vou ter a cobra aqui. E o custo da mirira, eu acho que na próxima eu vou meter uma mirira, velho. Vou dar um equinose só pra... Cada vez que quantos paus faz uma canoa, né? Pronto, na próxima, em teoria, a gente já ganha o open, né? Com a própria Morgana. Eu vou botar a mirira, só faz assim. Pô, eu nunca botei uma mirira, né? Mirira, vamos colocar uma mirira. Foi limpo, o maluco voltou, né? Deixa eu botar uma mirira, só faz assim. Ah, botou uma mirira. E agora a gente só bate, né? Tá lá, senhoras e senhores. Ganhamos aqui de novo, né? E vamos ficar com 50 de vida, né? Morgana vai bater, ó lá. 51 de vida. Ó, parece que é isso o negócio. Vamos ver contra a Aurélia. Porque a Aurélia na teoria é desbalanceada. Não que a Morgana seja balanceada. Cara, mas ó, toda vez que tiver esse desafio, que o nexo do cara fica meio que imortal até a roda da 5, eu acho que vale muito a pena, mano. Você ir de Morgana, cara. Não tem como. Vou pegar um safa não, cara. Acho que melhor vai estar por duas manas, né? Muito bom. Gente... Pô, esse aqui vai estar de graça, mano. Dando um item pros caras. Vou pegar logo três copos, cara. Apesar que eu posso tá... Tô trolando. Vou excluir outras coisas que não prestam, né? Tipo... Esse elefante, mano. Esse elefante é horrível, né? Não é contra o abismo e vante. O abismo e vante ali não traz boas recordações, não, né? O capa aqui vai estar cheio dos campeões aí. Aí é diferenciado, hein? Mas ó, vamos lá. Já começou com Morgana aqui. Beleza. Aí eu já tô de boa, já. Tô de boa. Temos Morgana. É o talo. Compramos outra Morgana aqui. Acho que é só segurar o cara no comecinho, né? Beleza, vamos aqui. Tude. Ó, toma. Nossa luz é a verdadeira. Nossa luz é a verdadeira. Eu vou evitar que você comece me agredindo, tá bom? Ai, 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 ai. Caramba aí, ó. Esse sebo já perdeu o escudo de feitiço. Ou seja, dá pra gente prender o cara caso ele... Pra fazer a braba, né? Pô, é porque os caras vêm muito forte, né, véi? Olha lá, os bonecos dobram o poder, mano, dos campeões aqui. É bizarro, mano. Ó, isso aqui é bom, hein? Se ele faltar, liberar o homem aí, nós... Ó, liberou, hein? Agora nós se prende de novo, mano. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou vir com isso aqui. Dando melancolia, unidade. E aí a gente tá dando alvo. E esse alvo aqui, ó. Três, toma. Receba. Aí não vai conseguir, não, né? E agora a gente ainda bate. Opa, a gente ainda tá mobilizando, né, ó. Lembrando, isso aqui é torno três, né? Rodada três. Tá bom, vamos lá, sacerdote. A gente tá bem demais aqui, hein? Tá bem demais. O Rumble aqui não tá vendo nem a cor do game aqui. O cara já tá com nove mana, pô. Nós tem quatro, tá ligado? Rapaz. Ih, queimou, foi. Queimou. Que peninha, né? Daqui a pouco vai tá queimando os campeões de tanto grilhoso que o cara vai ter. Ó lá. Eita, moleque. Olha esse Malfit, cara. Vou deixar você presinho, viu? Meu querido Malfit. Pra não dizer assim que você tá solto. Vamos lá, esteja preso, esteja preso. Vamos lá, passou. E agora ele vai queimar a carta, né? Até a do abismo ele vai queimar, ó. Ei, cadê os campeões que tu tá criando aí? Hum, que peninha, hein? Ei, ei, cria... Eu não tava conseguindo não, né, criar, né? Eita, liberou os homens tudo, hein? Eita, ainda matou aqui o maluco, hein? Rabo, brabo. Ó, uma pena que agora você esteja preso. Eu vou prender de novo. Eu ainda vou prender o Malfit. Até o talo aqui, mano. Vou prender assim agora. Só pra dar o grau aqui, ó. Um já tá 9, o outro aí vai pegar 3. A gente upar aqui, né? A verdade é só bater, vai bom. Devagar e sempre, devagar e sempre. Toma aí, ó. Devagarinho. Ó, pronto. A partir de agora a gente só dobra, né? Os peitiços já. Vai tá bem de boa. Eu vou passar pra esse parelho jogar. Eita, mano. O Zed com ataque livre, cara. Que sacanagem, hein? Eu vou ser bonzinho. Vou deixar você levar a minha Morgana, viu? Um cara muito bonzinho, mano. Pode levar a Morgana aí, viu? A verdade te prende. É a verdade essa aí, hein? Olha lá, que pena, mano. Agora a gente tem duas. Eita, eu acho que o Brambo já tinha 9, né? Era o Malfit que só tem 3, né? Era o Malfit que só tinha 3, mano. Olha lá, liberou o Homem já. Liberaram o Homem, mano. Agora vai tá... Vai tá mais interessinho, né? Então vamos lá, né? Morganinha upada aqui já. A gente já pode botar pra ganhar, né? Na próxima, próximo Open aqui. A gente já vai dar, né? Pô, com duas Morgana aqui é injusto, né, mano? É até bom entregar a Morgana. A gente tem pego imortal. Foi sensacional, cara. A gente ainda vai dar mais... Mais grilhões pros caras aqui, né? Vamos lá, só bota pra bater aqui e dá, ali. Sinta a minha dor. Pronto, na próxima a gente só bate Open, né? Pô, é muito bizarro isso aqui, cara. Porque o cara tem uns campeões gigantescos, né, velho? Os bonecos são completamente desbalanceados, cara. E não tanca a Morgana. A Morgana é um boneco... Que não tem condições, pô. Eita, ele conseguiu criar o atordoamento, né, velho? Pô, mentira, ele tá começar a atordoando aqui. Mentira, né? Ah, beleza. Todos os manuais de luta. Então toma esse manual aí. Eita, não conseguiu prender, mano. Pô, que sacanagem, cara. Não consegui prender, velho. Olha, eu tomei uma sepultura aqui, velho. Pô, nem contei que o cara tava com a mão cheia, hein. E o cara, o Keren, criou outra carta, né, velho? Doideira, né? Mas, olha, a gente vai botar a Morgana aqui e tá safe, né? Ai, que trago! Vai botar a cobra aqui, porque o cara pelo menos se acaba. Eu falei pra parar, pô, falei, pô. Ó, mas a gente tem uma Vex aqui bolada, hein. Ô, louco, esse aí é sacanagem, hein. Ah, mano, esse aí é sacanagem, hein. Não vou falar nada não, hein. Mais exeupado. A hipocrisia, hein. Da sua parte, bote. Ó lá, ó lá o EZ, mano. Tá louco, velho. Olha esse EZ. Tá louco, mano. Olha esse EZ aqui. Eu vou, eu vou dar ele de novo aqui, porque eu dei o EZ, mano. Vou dar ele aqui, ó. Toma dois aí. Quero ver tu liberar o homem aí. Eita, apesar que esse aqui é inútil, cara. Só bota a campinha, mano, né? Na próxima, em teoria, é só bater up, né? É nosso turno de ataque aqui. Vamos dar aqui o nossozinho, só pro cara ter o que merece, né? Meu Deus, mano. E a gente ainda vai pôr o deck dele, mano. Com esse observador aqui, né? Ele foi de base, né? Pronto, agora é só bater up, porque, cara, a Vex tá com ataque duplo. Apesar que o cara já vai perder só de... As paradas da Morgana aqui, né? A Morgana só de dar up já ganhou o jogo, né? Prove da minha maldição, né? Olha lá. Lincou o geral aí, ó. Nossa, ainda tomou a melancolia da Vex, né? Tá lá, senhoras e senhores. Passamos aqui do abismo vivante, né? 50 de vida. Perceba que o boneco é balanceado quando o cara nem sente, né, velho? Ó, Jints, o cara, às vezes, passa rápido, mas é no sufoco. O próprio Aurélia, uma vez ou outra, se você não conseguir reduzir o custo das unidades rápido, você passa sufoco. Assim, dá pra tomar pressão. Agora, a Morgana não, cara. Mano, que boneco, velho. Doido. Ó, vou botar aqui já pra ter na mão inicial já, de certeza, né? Melhor do que ataque livre pra mim. Boneco doideira, mano, isso aqui. Início da rodada tordoi. Inimigo mais forte. Cara, vou pegar isso aqui, né? Tá, tá pouquinho... Já tá, já tá com pouquinha coisa, né? Já, a gente já tá... Já tá ruim, né? Imagina agora que a gente tá atordoando aí no cara. Porque se não der tempo da gente atordoar... E faltar itens... O próprio jogo já atordoou mais um, né? Pronto, aqui já... Dá pra esbagaçar. Isso aqui de graça, já... Não, ó. A Liz é da hora, porque ela acelera a entrada da Morgana, né? Olha lá, o cara já começou com o maluco atordoado ali, né, mano? E a gente não tem... Meu amigo, o esquilo bombado é o nome da fera, hein? Perceba aí, esquilo bombado. Começa já esquentando, né? Quero ir pra casa. Vamos lá. É isso, esse maluco aqui vai ser sempre estudado. E os outros aí vão ficar tomando dano aqui do grilhões, né? E o bot também tá com muita mana, né, velho? O bot aqui tá... Ó, mais ou menos um pro cara aqui. Tá brabo, hein? Oito de dano já. Na próxima a gente pode vir com o sossego faixo. Dano prendendo os caras. Ou a Liz aprende também, né? Melhor a Liz, aquela rampa pra gente botar a Morgana na outra, né? Melhor a Liz, né? Ó, soltou. Tá na hora da aventura, pessoal. Por favor, não. E aí, com... Olha lá. O soltão tá preso de novo, né? Tá preso, tá preso. Olha lá, soltaram o Ken aí, hein? Esquilo bombado. Pode liberar os caras aí, mano. O esquilo bombado, ele não vai ser capaz de matar ninguém aqui, ó. Olha lá. Esse atordoamento aqui tá valendo a pena já, hein? E agora a gente tem simplesmente a Morganinha do Pai livre, né? Morganinha do Pai tá com uma agora. Soltaram a Mina, hein? Soltaram o Ellen. Olha lá, eu nem preciso me preocupar com esse Harald aqui, cara. Tá ligado? Ô, louco, soltaram por nove, mano. Tá batando por dinheiro mesmo, hein? Devoção pela batalha. Tá batando por dinheiro aqui, porque soltaram o maluco por nove, mano. Mas é baratinho, né? É baratinho. Olha lá, agora mole, pedra dura. Bate até que furo, hein? Olha lá, atordoadozinho. Ó, seis, mano. Já tá dobrando aqui os itens, né? Agora eu vou prender esse cara aqui, né? Só pra ele... Entir o gostão da prisão. O maluco tá com dez manas e tá dando passe, tá ligado? O que é isso, cara? O maluco tá... Tá dando passe aqui com dez manas, cara. Essa era a tua estratégia, cara? Meu Deus, será que o cara tá sem unidades? Meu Deus, o cara deve estar sem unidades, mano. Esse bote aqui, cara. Não tem como. Ó lá, bateu dezenova aqui. E, cara... Demora aqui pra ganhar também rápido de um morgão, hein? Olha lá. Aí esteja preso, meu querido. Esteja preso aí, ó. Sinta a minha dor. Sinta ela. Olha lá, pôr uma menina. Agora sim. Agora começa a entrar um dano mais gostoso, né? Isso aqui vai dar uns itenzinhos bons pra maus. Ah, não, né? Mais um, mais um. Sério, mais dois, né? Tá bom. Puxa. É, infelizmente, Closinho. Você vai tomar aqui agora. Aprender, né? Ó, é porque isso aqui é bom, porque já são três de dano, né? O cara vai tomar aqui. Três de dano já é, né? Falei pra parar, tá lembrando? Vai tomar aqui na próxima louca a gente já ganha, né? Outro desse? Bom, vamos dar aquele aqui nosso só pra terminar, né? Ó, lembrando que a gente tá com o item de literal um de ataque, é por isso que a florzinha tá tão ruim assim, né? A cara é só bater e... Repoar o abraço, né? Opção pela batalha. Tá lá, ó. Easy game, cinquenta de vida, pô. Não tem como, cara. Pô, e o nosso boneco só pra lembrar, né? Nossa Morgana aqui, além dela tá com quatro estrelas, né? Que deixa as habilidades, os feitiços mais baratos. É... A gente acabou de comprar o item que aumenta a vida dela, né, mano? Então tá simplesmente imoral a Morganinha, cara. Cinquenta de vida, tá maluco, cara. Pra tirar quarenta de vida da Morgana é osso, imagina cinquenta, né? Hum, suspiro final mobiliza. Vamos pegar isso aqui mesmo, velho. A Morgana já vem na mão inicial sempre, né? Deixa eu tentar pegar item pro... Da Morgana. Me copia nos mesmos árvores. Cara, isso aqui é sensacional, mano. Pô, isso aqui... Faz de brincadeira, mano. Vamos prender o cara até o talo, né? Quando um aliado morrer causa de dano, olha que esse inimigo horrível. Dois equipamentos... Não dá pra pegar isso aqui, velho. Só pra ter bloco. Deixa eu tentar pagar só um que a gente já tem, ó. Cara, isso aqui, mano, na própria Morgana é imoral, hein? Isso aqui na Morgana é imoral, cara. Ah, vou querer não. Deixa eu trocar só mais um aqui. Pô, isso aqui é muito bom comprar um. Vou pegar isso aqui, hein? Vai. Pô, isso aqui é maravilhoso, cara. Vamos manter a troca aqui, vai. Vamos pegar item de campeão, cara. Aqui é... É só a Morgana, cara. Aqui é só jogar pra Morgana e acabou-se, mano. O resto... Os feitiços aqui, a habilidade... Faz a diferença, né? Tem uma coisa que eu tinha esquecido de falar no começo do vídeo, né? A gente tá com... A gente ganhou acesso antecipado do joguinho de luta da Rito Gombos, né? O... Dois Chico lá. E, cara, a gente ia trazer um... A gente ia trazer a nossa opinião sobre o jogo, né? A respeito do jogo. É, porém... A gente tá sem tempo ainda, cara. Por isso que não trouxe. O 220, né? Ó. Ó, isso aqui é da hora, hein? Ó, vou passar, cara. Vou pôr com a mana. Pô, cara, esse poder do Stone aqui foi uma mão na roda, né, cara? A gente nem precisa se preocupar em... Em prender o cara aqui, né? Lindo. Chegou macetando aqui, né? Mamãe disse pra ficar longe de estranhos. Colas três. Pô, vou até pra prender esse cara aqui também, hein? Não pode fazer assim, não. Tirou o maluco lá, então toma aí, vai. Esse aqui mesmo. Cuidado ainda, vamos comprar uma, né? Vai ver as interessinhas. Olha lá. A Fonão aqui agora, né? Tolly, bota pra quebrar. Bota pra quebrar, né? Bota pra quebrar. Pronto, agora a gente vem de Morganinha, né? Morganinha que vai tá brabíssima agora, né? Meu Deus, ficou pro zero, cara. Ele ainda não notou na roda da três, vai notar. Caramba, moleque. Agora eu tô com medo aqui, tá tudo pro zero, hein? Menos seis de custo, hein? Tá maluco, cara. Não sou só uma criança. Não sou só uma criança. Rapaz, ele vai liberar todo mundo. Meu Deus, aquela Kim, cara, a gente sempre esquece isso aqui, hein? Sempre esquece, cara. Tá dando quanto de dano? Seis, mano. Seis em tudo, né? Limpa aí teu bicho aí, pra você aprender. Receba aí, ó. Ainda bem que a gente, no começo da roda, ela tá atordoando um cara sempre, né? Vou botar pra atordoar esse cara aqui, vai. Cara, esse poder é o mais interessante, né? Ele ainda não notou. Não notou você. Na roda da três, ele vai notar, né? De fato, eu tô notando agora, né? Meu irmão, eu tinha esquecido. Quão roubado era isso aqui, mano? Olha isso aqui, meu parceiro. O cara simplesmente secou a mão, mano. E ele nem usou grilhões aqui, né? O bode que tá pro zero mana já. Ele nem usou grilhões, né? Que loucura, mano. Fica tudo a zero, né? Cara, tudo fica zerado, mano. Eu botei aqui dois stuns, né? Ele tá atordoado duas vezes, né? Mas, cara... Tudo a zero é loucura, véi. Ah, maluco. Tudo a zero é loucura demais. Vou botar um aqui pra blocar, né? Porque, ó, os caras que tem sobrepujar, desafiar, tão tudo... Estunadinho, né? Mas, olha isso, cara. Tudo custa zero, véi. Pô, tomou uma cacetada de dano aqui. Calpada, bichinha. Não tá, né? Ih, mas se eu... Mais a Morgane de base aqui é muito bom, porque ela tem mortal, né? Pô, o cara não blocou. Esse bot é inteligente, cara. Tchau, sobrevivem. Baseada, véi. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui agora, porque, né, tem que upar essa Morgana, cara. Deixa eu limpar isso aqui logo, só pra upar a Morgana. Sinta minha dor. Sinta minha dor. Cara, as cartas ficam custando seis a menos, né? Menos doze de custo, na verdade, cara. Menos doze de custo. Doze a menos, cara. Pô, doze a menos é loucura. Esse maluco aqui que não deixa ninguém blocar, hein? Ó, a estratégia aqui é a seguinte, mano. Eu tenho que... Prender os caras aqui, né? E pegar uns equinócios. Ó, um desses assim, de obliterar os caras, né? Cara, tá doze a menos é sacanagem, hein? Vou pegar esse aqui, lendas vivas, né? A verdade te prende, né? Ó lá, vou meter a Vector aqui pra bater, porque ela tem ataque duplo, né? E além de limpar os caras, ela vai me mobilizar pra Morgana bater de novo, né? Morgana, vai dar uma limpadinha nos caras aqui também, né? De nada. A cara pegou um grilhãozinho aqui, tomou três de dano. É porque, cara, os caras não blocam a Morgana, né, velho? Loucura, velho. Olhe para mim. Ah, tá grito nesse cara aí, pô. Bloca a Morgana, cara. O bote. O bote não bloca, mano. Ó, porque isso aqui foi um... Acaba ruim, né? Vamos lá, a gente tem stun aqui. O cara tá tomando dano aqui daqui a pouco. Pô, 25 de vida só, hein? Tô preocupado aqui, hein? Bem que o cara tá sendo stunado aqui, ó. Outra ligação das trevas aqui é muito boa, né? Ó, depois dos meus caras. Ele soltou antes de bater, né? A gente vem aqui, dá-lhe aqui, dá-lhe aqui. Não, na verdade, isso aqui eu vou deixar. Agora a gente vai ter duas Morgana e vai prender os caras em dobro, né? A cobra aqui, porque, né, baratinha. E deixa o cara levar a Morgana. Finalmente o cara puxou a minha Morgana, né? Finalmente. Porque, cara, é menos doce de custo, mano. Tá maluco, cara. Vamos ver agora se a gente consegue prender os caras aqui, né? Com duas Morganas. Falta todo mundo, tá maluco? Pô, fica menos dezoito. Meu Deus, simplesmente fica zero, cara. Não adianta, velho. Menos dezoito de custo. Tá louco, cara. Olha esses caras aí. Olha eles, hein? A primeira Morgana vai ir. Precisa ser um pouquinho aqui pra dar ali, né? Pô, é porque o maluco também tem gás infinito, né? Na próxima a gente vai ter que obliterar, hein? Meio Deus, o cara não arrumou a poste e ainda, mano. Nossa, a gente tá com... Nossa, a gente tá com item de... Feitiços... Nossa, feitiços criados fica assim, é? Hum, interessante, né? Apesar que esse poder que eu peguei agora foi inútil, né? Isso aqui... Hum, o Terresson já tá com dode de dano. Ó, esse cara aqui não vai poder blocar, né? Ó, vai passar um daninho maroto, hein? Mentira, cara, arrumou um grande além, cara. Prove da minha maldição. Mentira que o maluco arrumou um grande além, simplesmente, velho. Ó, mas é que a Morgana volta, né? Tá imortal, então volta, a gente limpou pelo menos mais um, né? E deu uma curada boa, né? Que é o que importa aqui, né? Ó, e esse maluco aqui, 17, 16, hein? Nada mal, cara. Meu Deus, o cara arrumou um reich, ó lá. Tá de sacanagem esse cara aqui, mano. Pronto, agora é o nosso ataque, né? Então, o cara tá com isso aqui. É sem pena aqui, mano. Vou bater duas vezes com a Morgana, hein? A Morgana tá voltando aqui. Prender os caras pra dar um danozinho maroto aqui. A gente vai curar tudo também. Nossa, que volta, né? Praça e angústia. Nossa, o Pack Your Bags, mano, eu tenho. Tá maluco? Mentira, você... O Pack Your Bags é muito bom, velho. Vou começar a obliterar os caras aqui, né? Começar a obliterar os malucos, né? Ih, mas essa aquela aqui, cara, aqui tá maluco, cara. Olha esses bonecos, mano. Você tá louco, velho. Olha esses bonecos aqui, mano. Tá de sacanagem, pô lá. O cara ainda deixou aqui humilde, né? Humilde pra tomar um danozinho, né? Humilde demais, cara. Ixi, queimou o Pack Your Bags. Assim, vou botar pra ganhar agora, né? A gente vai prender o cara aqui, né? Mas ele vai estar stunado, né? Então não é nem por causa de prender aqui. Porque, cara, menos 18 de custo é bizarro, hein? Cara, menos 18 de custo pros... Tá ligado que esse cara é bom, mano. Eu não quero entregar a minha Morgana, né? Vou entregar a minha Morganinha. A expressão cósmica aqui, velho. Agora a gente ganha agora, né? Não vai conseguir blocar. Tá lá, senhoras e senhores, ó. Ficar com 50 de vida é esse game, né? Ei, cuidado com aquela aqui, cara, hein? Eu só quero dizer isso pra vocês, hein? Ei, cuidado com ela, hein? Assuma a sua fraqueza. Cara, olha esse maluco 17 e 16, pô. Tá louco, velho. Assuma a sua fraqueza, cara. Assuma. Ficou limpa demais, né? Ei, mas eu não quero falar nada não. Mas o stunzinho aqui também deu uma ajudada boa, hein? Ei, o stunzinho aí, rapaziada, deu uma ajudada muito boa, mano. Aproveite, né? Aproveite, né? Vamos lá. Cara, que demora, né, mano? Pro cara ganhar isso aqui, né, mano? Tá maluco. Ó, jogue cartas épocas. Meu Deus, eu joguei todas as cartas épocas possíveis aqui, mano. A gente jogou, cara. Tá maluco. Ó, lá. Vamos pegar mais um item roubadinho pra Morgana, né? Pô, pago mais dois, mais dois. Tá bom, né? Vex aqui tá... Pra trás, né? Ó, Morgana. Quando ela entra, captura. Acho que vou meter mais três. Joga um ataque livre, não. Vou trocar pra ver. Ó, um fagozinho, vai. Um fagozinho na Morgana. Aí que a gente exclui uma carta, né? Vou excluir. Deixa eu ver aqui das cartas que a gente tem. Cara, a pior carta é a Meheira. Tá maluco, cara. Olha isso. A pior carta que eu tenho aqui é a Meheira, mano. Vou tirar você, Mirian. Tipo aí, mãe. Fim da rodada. O oponente invoca um campeão de nível 2 aleatório com custo equivalente à mana máxima dele. Que delícia, cara. Eu gosto assim, mano. Eu gosto assim. Pode vir, meu amor. Pode ter um campeão com 200 de ataque, pô. Se você não conseguir bater com ele, não adianta de nada, né? Ó, eu vou tirar a Morgana, porque a gente sempre compra a Morgana, né? Então eu vou tirar. Vou atrair outras coisitas, né? Ó lá, a Morgana já veio, né? Ó lá, a Aurelio tá stunada. A menina Aurelio. Veja como eles encaram. Veja como eles encaram. Ó. Vou fazer assim, ó. Vou dar uma troca de troca aqui. A gente ainda vai dar um item épico pro... Claro, na verdade, pro carinha aqui. O Aurelio tá preso, né? A gente tá preso, menina Aurelio. E a gente tira o escudo de feitiço dele, que era o que a gente queria, né? Tô pronto. Ó lá, meteu o escudo de... É um louco, mano. Meteu o escudo de feitiço, velho. Tá de brincadeira esse cara aqui, mano. Ó lá, mostradinho mesmo, hein? Mostradinho mesmo, hein? Ó lá, pode vir, menina Aurelio. Já ouviu bastante? Essa foi Big Play, meu Deus. O Aurelio tem 100 de vida se silenciando, tá? Peraí, e esse cavalo aí, pô? Ei, peraí, peraí. É o cavalinho aí. Cuidado aí com esse cavalo aí, mano. Cadê com esse cavalo aí? Ele tem nove cartas na mão, né, mano? Nove cartas significa que ele só pode ser chunado em um. Vamos aqui com calma, né? É, tem que se ligar nisso aqui, né? Pô, e a Morgana ainda vai counterar o Aurelio, velho, que fica criando carta, né? Morgana ainda countera, né? Liberou quem? O Aurelio, vai. É o Aurelio, mano. Liberou o Aurelio. Liberou, ah, mano, vou deixar tu bater, velho. Só pra dizer assim, ah, o LGames é muito mal, né? Ele deixou o cara bater. O cara tem quantas cartas? Nove cartas, né? Pronto, agora entre... Entre coisar... Esse maluco aqui, o Aurelio... Sacanagem, né? O Aurelio. Se liga, viu, Aurelio. Agora... Tá caro, né? Agora, né, Aurelio. Esse aqui a gente vai deixar ele solto. Vou deixar solto. Aí, agora você pode comprar carta e você pode criar também, tá bom? Vou nem bater, porque eu sou humilde. Vou nem bater, porque eu sou humilde. Vou nem bater. Pode criar carta agora, Aurelio. Pode criar. Pode criar. Vai ter que esperar ele jogar uma carta pra prender o Tringa, né, mano? Ó lá, criou. Oh, que pena, mano. Ela tá com dez cartas na mão, né? Eu vou esperar ele... Isso. Pronto. Agora a gente faz isso aqui, ó. Dá ele aqui e... Tome, prende o menino Tringa, né? Toma o Tringa. Tá preso. Tá preso, Tringa. Pior que daqui a pouco ele vai começar a soltar os caras, né? A gente vai ter que tomar cuidado aqui. Esse daqui é o que tem que ficar preso infinitamente, né? Ó lá, soltou alguém já. Sacanagem do caramba isso aqui, hein? Os momentos finais de uma estrela. Tô utrindo a ele, né? Moda é sentimento. E eu me sinto babadeira. Eu vou ter que deixar ele full catas que a Aurelia não cria nada, né, mano? A próxima a gente tem Morgana pra prender. E a Morgana já tá upada, né? O Caba tá de borde cheio. E agora não vai conseguir criar a carta roubada, né? Meu Deus, ele simplesmente substituiu, né? O cara é... É um gênio. Meu Deus, tá tudo de graça aí. Calma aí, cara. Vou bater com esse aqui, humilde. Vou bater com esse humilde, eu. E pelo menos ele tá com o borde cheio. Ele vai criar um campeão roubado aqui, né? Meu Deus, a gente precisa ficar... Eu preciso de mais Morgana. Ixi, mano. Perdeu uma Aurelia, né? Que pena. Olha lá, a Aurelia tá estunada ainda, né? Vamos ver se ele vai soltar alguém. Isso aqui é interessante, com a Morgana no campo. Grande Além de graça, hein? Primeiro do Grande Além aqui, hein? Cara, meu medo deve ser obliterado. Perdeu a Aurelia agora, mano. Meu medo, hein? Se for obliterado, cara, aí tem game, hein? Por enquanto tá de boa aqui. Por enquanto eu tô achando tudo sobre o controle aqui, né? Tá todo mundo preso aqui. Na verdade, eu vou bater com a Morgana pra prender mais um. E aí, se o cara matar a Morgana, é o que a gente quer, né? O que a gente quer é ter duas Morganas. Olha lá, deixou. Deixou o Milde. Ó, já deu uma limpada boa aqui, né? Já prendeu mais um. Ó, liberou alguém. E liberou o próprio Aurelia, né? Eita, mano. Lendo das Ilhas é sacanagem, hein? Ó, liberou outro aqui. Vai, velho, deu um equinóciozinho, né? Ó, esse agora é meu medo, hein? E agora o cara tem três cartas aqui pro Zero Manas. Três cartinhas aqui pro Zero Manas, né? Vamos aprender o homem aqui, segurar o homem, né? Ah, o bicho bateu com o grande além aqui bravamente, hein? Beleza, safe. Cachorrinho tá safe. Cachorrinho. O medo é dar... Olha, olha que eu tenho medo aqui, mano. Meu Deus, e agora? Tô sem gás. Meu senhor. Meu senhor. Me ajuda, por favor. E o cara arrumou o Taurélio, mano. Meu Deus. Meu Deus. Que top deck bom. Ei, era pra eu ter ficado com as duas Morgana na mão inicial. Que arrependimento, hein? Que arrependimento, senhoras e senhores. Perdemos, perdemos. Acabou o Gajá. E o Gajá já foi de vala, já. Meu Deus, mano. Não acredito que a gente vai perder. Pelo menos a gente tem dois revives aqui, né? Cara, olha isso, mano. Tá de brincadeira. O cara desuniu de aqui, mano. Também achei tóxico eu, hein? Cara. E agora, mano? Eu vou viver de quê, mano? Sem gás, cara? Agora, pra ter infinitas. Bota pra bater. Só pra dizer assim, ah, não bateu. Mano, olha o tamanho do maluco, cara. 25 de dano, velho. Dois aurelhos flipados, mano. Tá de sacanagem, cara. Ei, agora... Meu Deus. Morgana, me ajuda, Morgana. Morgana, queria você, Morgana. Meu Deus do céu, cara. O cara substitui um aurelio, mano. O cara deve estar pensando. Tá tão fácil, mano, que eu vou até tirar um aurelio aqui. Meu Deus. Eu vou desistir aqui. Vamos outro, vamos outro. Ainda bem que a gente tem... Menos 101. E custou caro, hein? Não ter mantido as Morganas na maniciada. Custou muito caro. Mas serviu de aprendizado pra gente saber que tem que ter Morgana. Caraca, moleque. A gente tem que ter, no mínimo... Usa Morgana aí. E corre risco de ser obliterado. Então a Morgana tem que ficar criando mais Morgana na mão, né? Pra gente ter Morganas infinitas, cara. Lembrando que eu tô mobilizando. Ou seja, não é nada mal. E esse Stum aqui tá salvando, hein? Não quero falar nada não aqui, mas esse Stum aqui tá salvando demais, cara. Demais, demais, demais. Ó, eu quero duas Morgana na mão sempre, mano. Sempre. Eu quero duas sempre. Ainda quero comprar a terceira agora. Vex é o caramba aí, Vex. Puxa, como eles encaram, né? Vamos lá. De feitiço. Defina os céus e morde a terra. Agora eu tô fortão. Pronto, eu vou manter os caras assim, porque já é seis manas aqui, não é nada mal, né? Pra gastar. Eu não vou dar o equinócio, não. Vou esperar ele botar outro seguidor, a gente dar isso aqui, né? Vai. Ó, esses seguidores assim, de boinha, a gente não vai importar, não, né? Meu Deus, o cara já arrumou. Aurelio já tá ocupado, mano. Ei, calma aí. Menina Aurelio. Ô, menina Aurelio. Rapaz, tem uma 6.8.11 aí também. Eu quero falar nada não, mas a pressão aí... Rapaz, são bom mesmo, hein? Ó, liberou o homem. Não, liberou a menina, né? Ah, tá safe. Tá procurando. Pô, de boa. Rapaz, essas cartas aqui que são inúteis, eu vou deixar, mano. Vou só prender isso aqui. Ah, vou pegar golpe crescente aqui, porque é pra um dobro, né? Hum, na verdade, peraí, deixa eu ver se eu não dou isso aqui. Que graça, isso aqui é sacanagem, né, bicho? Meu Deus, ah, Seju, né? Seju. O cara tá me congelando. Que poder é esse, pô? Deixa eu ver quanto esse cara o cara tem. Nove, né? Nove agora tem dez. Vou passar aqui. Deixa eu torrar um, que é pra gente ir prendendo, né? Soltou quem aqui? Soltou a Aurelio, né? Filêncio, né? Agora o cara tá com sete cartas só, né? Dá pra... Eita, o negócio não tá bom, não. Eu vou... Dá-lhe aqui, porque o Aurelio, né? A questão aqui não é nem... Tanto o Aurelio, né, mano? A questão aqui é fazer ele queimar a carta. O que eu vou fazer é isso. É que eu vou manter o cara com dez cartas na mão, né? Vou ter o intestinal do Aurelio, porque ele não tá, né? Vamos lá, porque agora oito cartas, né? Eu acho que eu vou dar ele aqui, que aí ele vai ficar com nove. Ele não vai conseguir criar e comprar. Eu vou poupar a mana, vai. A gente vai meter uma Morgana aqui, se for na próxima, vai. Pode perder um Aurelio já. O que ela faz é que ele é uma carta roubada, né? Liberou alguém aí. Ela mete a Morgana no Trynda, né? Pro Trynda ficar ligado, né? Porque o Trynda aqui não pode ficar solto, não. Bispate muito, cara. Se bater com isso aqui, a gente entrega a Morgana pra ter duas, né? Lembrando, a gente tem que ter medo da obliterada, né? Bliterada aqui é doideira. Ó, deixa eu bater. Vamos lá, e bate aqui, ó. Já prende mais um. Ó, aí ele vai dar uma limpadinha nos caras, né? O problema é que a gente vai limpar e criar espaço pra ele, né? Mas, ó, curou. Safe. Tá bom, a gente vai criar outra cópia da Morgana. E aí eu vou começar batendo o Open aqui, na verdade, né? Ó. Eita, ele vai ter dez cartas na mão, né? Puxa, como é desencarnado. Ah, já queimou uma. Eu não posso bater. Mas a gente perde. Vou passar pra ver. Deixa ele torrar a carta. Meu Deus, o bot aceitou o passe. Mentira, mano. Mano. Que mentira isso aqui. O bot aceitou o passe, cara. Olha, pô, todo mundo. Todo mundo tá solto agora, né? Ele não me obliterando. Meu Deus, cara. O bot secou a mão, entendeu? Caraca, que bot inteligente, mano. E obliterou a minha Morgana, cara. Olha isso, velho. Meu Deus, o bot é muito bom, mano. Isso, o cara tem duas Morganas, cara, agora, né? Abraça a angústia, né? Finalmente, né? Ó, essa aqui tá imortal, ela volta, né? Pra dar ela aqui. Aí a gente... Dá uma aqui pra limpar esse. Vamos ver aí. Passou esse aqui. Ele tá com as cartas de dez. Se eu fizer isso... Assim mesmo, vai. Vai botar pra criar várias cartas aqui. Agora a gente vai ter gás, né? O importante seria ter gás. Porque aqui a gente só tá estunando só, né? A gente tá perdendo as paradas aqui, mas é por uma boa causa, né? Vai, que nócio. Nada mal. E chuva de meteoro também, né? Chuva de meteoro também, que é pra... A verdade te prende, né, mano? Ele torrar a mana pra gente... É porque o problema é que vai vir outro Aurélion aqui, né? Ó, tá com dez cartas na mão, ele. Pior que ele bota um e cria outro, né? Beleza. Agora pode dar... Infinito, né? É, agora esse grande além não vai ser solto, né? Ó, a ideia agora é essa, mano. Que quando todo mundo do campo estiver preso aqui, e ninguém conseguir se soltar porque tá muito caro... Ah, o negócio começa a ficar bom, né? Ó, a gente vai fazer isso e vai dar ali... Nesse aqui que não tá preso. Esse aqui não vai se soltar mais nunca, né? Esse aqui, ó. Essa é a ideia, mano. Pra ficar tudo caro. Apesar que... Tudo é de grato, né? Só que, ó, a gente mantendo ele com dez cartas na mão... Não importa, tá ligado? O quanto... Ou... Que tudo já tá de gra... Hum, pega um escudo de feitiço, né? Beleza, maravilhoso. Ó, o que está conseguindo soltar aqui, ó. Tem três presos aqui. A gente bate open. Tô pagando, a gente prende mais dois. Eu adoro uma plateia. Três cartas na mão. Vou vir assim. Deixa ele torrar as cartas na mão. Deixa ele torrar. A gente tem escudo de feitiço, né? E tá de boa. Tudo de feitiço agora de fábrica, tá de boa, né? Deixa ele torrar. Deixa ele torrar. Ó, beleza. Com as cartas na mão. Oito. A gente pode bater com essas aqui. E a gente simplesmente prende dois e bota mais duas súbitas aqui, ó. Duas cartas súbitas. E, ó, deu um bom dano no full life, hein? Dez cartas na mão. Peraí, calma aí. Eu vou prender quem já tá preso pra gente otimizar a mana. Peraí, esse aqui tá baratinho, né? O Trynda. Vou prender o Trynda aqui. Apesar que era melhor ter prendido o cara com 20, né? Ó, a cobra dá pra baixar. Eita, o Trynda... Nossa, o Trynda não tava preso. Meu Deus, L Games. Aí o burro, né? O burro era pra eu ter prendido o mesmo cara pra ficar só caro, né? Pô, que vacilo essa, hein? Perdi um... Perdi uma carta à toa, mano. Vamos lá, calma. Esse aqui... Já tem. Aí agora vai ficar infinito, né? O grilhão dele. Ele não solta esse cara aqui. Ou ele substituiu e não solta. E agora sim, eu vou... Pela, nessa Aurélia aqui mesmo, velho. Preso mesmo. Ela já tá por 12, né? Ó, outra aqui. Nossa, aqui é muito bom. Ele bota um grande além pra gente, ó. Outra cobra dá pra baixar também. A block. Falei pra parar. Ó, é porque esse Aurélia vai de base, né? Aí ele vai ganhar outro Aurélia, um novo zero, né? A gente faz assim. Vou dar melancolia nesse primeiro. Aí eu vou pôr pra 6. Estou de novo nesse primeiro pra ir pra 9. Mas de base vai vir outro, né? Agora já dá pra substituir aqui. E aí a gente vai ter mana pra usar outra carta da Morgana. Que a gente vai ganhar duas cartas da Morgana, né? Duas. Beleza. Vamos ver se tomara que ele queima o Trinda. Ah, não queima, né? Ele vai ganhar depois, né? Ó, veio o Taurelio. Mas vai ser estomado esse, né? Tá mais forte. Tá mais forte. Beleza. Safe. Ó, ele tá o Trinda. E esse aqui solto, né? Queima o Taurelio. De boa. Ó, tá tudo caro pra liberar, né? Pega, moleque. Aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai prender o Trinda. Ele vai manter a mão cheia, né? E depois a gente só bate. Aí a Morgana vai dar um dano grande nele. Esse aqui não vai conseguir ser preso. Ele pode até blocar, mas se a gente perder a Morgana não tá de boa. A nova Morgana ganha o escuro de feitiço na nova Morgana, né? Caraca, simplesmente o cara meio que é obliterado do entretenimento, hein? Ainda bem que a gente pegou esse escuro de feitiço, ó. Esse aqui, esse aqui é só pra... Conseguir blocar de todos. Pai que ele não bloque, né? Pai que ele não bloque. A gente não conseguiu prender, né? Mas ó, vai dar um bom dano aqui nos caras, né? No Nex. Ah, ele blocou. Vai dar um bom dano nos caras aqui no Nex. O cara mantém com 10 cartas na mão, né? Eita, agora foi lá porque eu não fui de base, né? Obliterou as duas. Meu Deus. Mano, o bot não tá de brincadeira não, hein? Ó, mas a gente vai botar a outra Morgana aqui e ela agora tem escuro de feitiço, né? Por que não tá preso, né? Ó lá. Pô, a gente pega esse escuro de feitiço aqui. Foi muito bom, cara. Na moral. Mais coragem do que força, infelizmente. Hum. Vou passar aqui, vai. Um pedacinho. Deu outra Aurélia, né, mano? As cartas na mão, oito. Puxa, como eles encaram. 10, né? Sobrepujar, mano. Vou meter a Vex aqui porque ela tem ataque duplo. Consegue bater bem. Dá melancolinha em alguém. A cobra não consegue me blocar. O cara tá com 10 cartas na mão, velho. Aí também atrasa até... Ah, a gente atrasa aqui, né? Vamos lá. Agora a gente tem duas Morganas, né? Pô, esse escuro de feitiço tá salvando, hein? Parece que vão ter deixado a Vex mais forte, né, cara? Até cá, botou um Grande Além, beleza. Aí, eu já tomo aqui, né? Grande Além não sai mais nunca agora, né? Ó, lembrando que cada bicho desse aqui vai dando dano no next do cara, né? A gente tá bem de boa. Ó, meter uma dourada. Aí, ó, já receba. Já, ó. Lota a mão do cara, hein? Ele que lude, pô. Depois é pra prender esse outro Aurélia aqui. Ó, dá-lhe prender esse aqui, ó. Prender esse. Pega a cobra aqui, que é baratinho. A gente já tem um monte dessa chuva aí. Todo mundo preso, né? Beleza. Todo mundo preso. Todo mundo preso. Olha lá, Sarsen. Lembrando que a gente... Próximo de ataque é do cara, mas a gente consegue bater também, né? Ó, o cara não... Pode até liberar um ou outro, mas a gente prende de novo, né? Eu sou mais lento que nunca. O cara que ele criou aqui, né? Tô com medo ainda. A cobra aqui só pra... Tá solta aí. Vou usar a Vex aqui. A gente comprou uma carta ainda. Na verdade, vamos comprar três cartas. Meu Deus, não era pra ter... Ei! Que decalte! Ah, eu tava com medo de decalte aqui, mano. Tava com medo de decalte. Decalte que mais gente tem 4 é ter 4 cartas, pra tá maluco, pô. Não é como não. Meu Deus, eu peguei a Vex, mano. Eu vou deixar a sua noite melancólica. A Vex aqui, doideira, mano. Cara, a gente vai ganhar um monte de insígnia dessa aqui. Os caras vão estar todos de graça. Meu Deus, olha essa Vex, cara. Ei, essa aqui é a Vex que o povo quer, mano. Eu vou substituir essa minha aqui e outra, mano. Tá maluco se eu não for? Eita, não deu pra substituir, porque... Não se passa ali, né? Mas tá bom. E a gente passa, ó. Vai tomar... Tô com 6 de dano, né? Tirou o Taurelio aqui, mas tá de boa. A gente só bate aqui e ganha o jogo só com a Morganinha, né? E seba, Aurelio. Aí não conseguiu, né? A gente montando a Morgana e não conseguiu, não, né? Easy game, senhor Aurelio. Easy game. Olha lá. Ó, com 50 de vida é o quê? Easy, é? Com 50 de vida. Tá lá, senhoras e senhoras. Tá lá. Que crime contra o Aurelio. Depois de um filme aqui, né? Um filme aqui, mas foi, hein? Acaba com 4 Aurelio, 5 Aurelio. Não conseguiu fazer nada, né? Tudo cheio de grilhões na mão. Mas, ó. Esse aqui é um desafio complicado, hein? Porque se tu tiver vendo de Aurelio, velho. Vou oblitar o deck do cara. E não é fácil obliterar o Aurelio dele. Não é fácil obliterar. E... E mesmo assim, o cara cria outro Aurelio subitamente no outro turno, né? Então, você tem que lidar com o Aurelio por turno. Então, eu digo pra vocês o seguinte. De jink, isso aqui é impossível. Porque o cara tem 100 de vida, né? Então, não tem como você tankar depois que ele começa a botar Aurelio. E com outros campeões também fica bem complicado. Mas com a Morgana, você consegue fazer isso que a gente fez. De ficar segurando, viu? Não consegue. Tudo bem que a gente não ganhou de primeira, porque... A gente acabou perdendo o gás, né? Mas... Mas é isso. Ó, só pra finalizar o vídeo, né? É... Eu vou tentar fazer um vídeo do jogo de luta da Rito Gomes, eu acho. Não sei. É porque eu só joguei uma vez, pra ser sincero. A gente tá com três dias de acesso antecipado ao Alpha Test lá. E, cara, eu joguei duas vezes. Duas vezes, mano. Eu juro a vocês. Duas lutinhas e eu perdi as duas. Cara, gente, é muito ruim, mano. Muito ruim. Mas, ó, a gente vai tentar voltar, né? Trazer os vídeos diários e tal. Mas a Correira tá grande, mano. A Correira tá grande, então desculpa aí ter deixado o canal quatro dias sem vídeo, mas... Tá fazendo o que dá, né? É isso. Tá fazendo o que dá, né?